Vou falar mais baixo então. Prazer estar aqui com vocês, meu nome é Igor Santana, sou da Unidade de Cultura Empreendedora do Sebrae Nacional, estou substituindo aqui o Augusto Tone nessa moderação desse painel. E nesse painel, pessoal, nós vamos falar um pouquinho sobre Editex, o que são, para que servem, como estão mudando a educação. Então nós estamos trazendo aqui três startups que vão apresentar para a gente um pouquinho como essas empresas estão fazendo as atuais instituições que atuam em educação repensar o formato da educação. Então são startups que estão revolucionando no seu nicho de atuação e eles vão trazer um pouquinho dessa sua experiência. A gente vai conseguir entender um pouquinho isso. E por que o Sebrae está trabalhando e atuando nessa temática? O Sebrae tem há bastante tempo uma atuação na parte de educação empreendedora junto a alunos, desde o ensino básico ao ensino superior e pós-graduação. E dentro do próprio sistema Sebrae a gente tem repensado o formato de atuação, as metodologias, tecnologias empregadas também no ensino e no fomento da cultura empreendedora. Então participar e fomentar esse ecossistema, essas empresas que têm atuação em educação, as Editex, é algo que faz parte da nossa missão. E para a gente poder falar um pouquinho desse tema, eu vou convidar aqui para o palco os nossos palestrantes empreendedores que vão falar um pouquinho da experiência deles como empreendedores e também das empresas que eles atuam ou que já atuaram. Primeiro, o palestrante Paola Sicarelli, ela é CEO da Cubos, conselheira da Associação Brasileira de Educação à Distância, ABED, especialista em educação à distância, inovação e aprendizagem. E apresenta o canal Educa Talks no YouTube e é mentora da Founders Instituto. Obrigado, Paola. Palmas para ela, gente. Vamos convidar também aqui o Anderson Braga, da Agenda Edu. Ele é empreendedor, entusiasta em Editex, advogado, formado em Direito pela Universidade Federal do Ceará, com estudos em Direito Empresarial e Direito das Startups. Iniciou a trajetória em empreendedorismo como design, sócio fundador de outras duas empresas e vencedor do Prêmio Santander Universidades 2015. Obrigado aí, Anderson, pela sua presença. Por favor. E para completar o nosso palco aí de empreendedores, Matheus Goiás, ele foi fundador da PP à Prova, começou sua trajetória como professor particular e em 2012 fundou a PP à Prova, que foi adquirida em 2007 pela Somos Educação. Bem-vindo, Matheus. Obrigado pela sua presença. A dinâmica nossa aqui, pessoal, do painel, vai ser dez minutinhos de apresentação de cada um dos painelistas. Ao final, a gente abre para o palco para quem queira fazer perguntas. E depois, também, finalizado aqui o painel, eles também, alguns deles, estarão disponíveis para poder trocar informações e conversar. Vamos começar, então, com a Paola. Obrigado, Paola. Oi, gente. Boa tarde. Eu vou primeiro começar dando um panorama da educação para vocês e falando sobre como que a gente pode fazer para inovar em educação. Então, o panorama da educação começa com essa imagem que vocês não devem estar entendendo nada, mas imagina se um cirurgião do ano de 1800 entrasse hoje numa sala de cirurgia. Ele provavelmente não ia entender nada do que está acontecendo, dificilmente ele ia conseguir fazer alguma coisa aqui. Imagina se um professor do ano de 1800 entrasse hoje numa sala de aula. Ele ia saber exatamente o que fazer e corre o risco dele dar a mesma aula que ele deu há 200 anos atrás, do mesmo jeito. Isso está gerando alguns graves problemas. Primeiro, os alunos não veem mais sentido nesse tipo de aprendizagem. Segundo, os professores não sabem mais o que fazer para motivar os alunos. Bom, isso acontece porque o nosso sistema de educação foi criado há 200 anos atrás e ele nunca foi modificado. Ele foi criado para um cenário onde a gente não tinha computador, não tinha telefone, não tinha sequer calculadora. Então, todo mundo tinha que saber fazer a mesma coisa. A gente tinha que pegar alguém do Brasil, colocar ele lá na Nova Zelândia e ele conseguir fazer exatamente a mesma coisa que qualquer pessoa do mundo conseguia fazer. Que era fazer conta de cabeça, escrever com uma letra que as pessoas entendessem e saber um pouco de matemática, português, ciência. Isso criava uma rede de computador humana. Hoje, a gente não precisa mais disso. Os trabalhos mudaram, as profissões mudaram e hoje você trabalha de qualquer lugar e os trabalhos estão ficando cada vez mais criativos. Então, a gente precisa pensar em um modelo de aprendizagem que seja adequado para esse tipo de pessoa que somos nós. E mais do que isso, a gente precisa pensar em um modelo de educação que seja adequado para alguém até algum tempo atrás a gente era formado para seguir uma, duas carreiras durante a vida. Hoje, isso já não acontece mais. Hoje, a gente, as pesquisas mostram que a gente vai ter de cinco a dez carreiras na vida. Então, você começa numa grande empresa, daqui a pouco você ganhou dinheiro, vai fazer um mochilão, viajar pelo mundo, daí você se apaixona pela agricultura orgânica, daí você vai precisar das habilidades para ser um empresário ou uma empresária. E aí, que tipo de educação vai formar você para um mundo em que você vai ter cinco, dez profissões durante a sua vida, às vezes até mais, às vezes dez profissões ou cinco profissões ao mesmo tempo. Isso vai acontecer num mundo em que o aprendizado seja ativo. O que significa isso? O aluno seja ele que vai organizar o aprendizado, ele que vai escolher o que ele vai fazer e ele vai aprender ativamente. Hoje a gente já tem modelos de aprendizagem que são ativos, tem o aprendizado invertido, tem as comunidades de prática, a Campus Party é uma grande comunidade onde pessoas estão aqui aprendendo o mesmo tema, cada uma na sua área, mas a gente se reúne para aprender junto. O aprendizado vai cada vez mais ser baseado em projeto, porque o futuro do trabalho vai ser cada vez mais baseado em projeto e em grupo. Então, tudo isso leva a gente a um modelo que é aprender a aprender. A gente precisa ficar aprendendo constantemente para todas essas profissões ou atividades que a gente vai fazer na vida. Bom, para mudar, a gente precisa de pessoas que pensem junto com a gente como mudar o modelo de aprendizagem. E isso não, isso a gente chama de inovação. O que é inovação? É você mudar o modelo que estava sendo feito antes. Inovação não necessariamente está ligado com tecnologia. Então, vocês estão vendo aqui, isso é o verdadeiro, muitas escolas fazem isso. uma super tecnologia, essa lousa que já vai direto para o iPad do aluno, custa milhões para você implementar em uma escola. E aí, os professores acabam usando da mesma maneira que era feita há 200 anos atrás. Então, o que mudou? Você colocou tecnologia, investiu milhões em tecnologia para fazer exatamente a mesma coisa que você fazia há 200 anos atrás? Não tem sentido, isso não é inovação, isso é usar tecnologia para fazer a mesma coisa que já era feito antes. Então, como que a gente pode inovar? Tem muitas maneiras da gente inovar. A inovação, sim, ela pode ser tecnológica, mas ela, principalmente, você tem que mudar o seu mindset, você tem que mudar o modelo de pensar para você poder criar inovação. Então, a gente está até criando um movimento Crazy Education Revolution, porque eu acredito que a inovação na educação, a revolução na educação não vai partir das instituições. Não porque elas não querem, elas querem muito inovar, mas porque elas precisam seguir milhares de regras que o MEC impõe. Portanto, eu acredito que a revolução na educação vai partir de ideias, de pessoas que podem não ser educadores, pode partir de qualquer um de nós aqui e que sejam aquelas ideias tão loucas que todo mundo achava que era loucura, mas na hora que a gente bota ela para funcionar, a gente acha que é genial. Eu acredito que a revolução na educação vai partir dessas ideias. Então, eu vou mostrar para vocês aqui alguns exemplos. Está aqui? Aqui a gente tem algumas escolas, por exemplo, a School 21, que é uma escola de Londres. Eles têm, a escola é baseada em três pilares, oratória, eles acreditam que o futuro, o aprender a aprender está baseado na oratória, a sua capacidade de se comunicar e defender as suas ideias. nos projetos que você vai fazer e na cidadania ou no bem-estar. Então, é uma escola completamente inovadora, eles usam sim tecnologia, o prédio deles é super diferente, foi criado para isso, mas aqui no Brasil mesmo, a gente tem algumas iniciativas, por exemplo, a Faces, que é uma escola aqui de São Paulo. Eles utilizando a mesma estrutura que eles têm com os mesmos alunos, com os mesmos professores, eles conseguem criar uma super inovação. Então, o aprendizado deles é super dinâmico, as crianças aprendem fazendo, elas amam ir para a escola e a estrutura normal, são professores normais, não precisa nada além disso, só mudar o mindset. A inovação também pode partir, pode ser só uma ideia, por exemplo, esses dois, aqui são dois professores e eles inventaram, não inventaram, eles sistematizaram um modelo de educação chamado Flipped Learning, que é a sala de aula invertida. Como que funciona? Ao invés do aluno ir para a sala de aula para ficar escutando, assistindo aula do professor e depois ir para casa para praticar o que ele aprendeu, eles inverteram. Eles dão o conteúdo para o aluno estudar em casa, pode ser videoaulas ou por livro, o que for, e aí o aluno vai para a sala de aula para praticar junto com o professor e a sala de aula fica super dinâmica. A gente, eu sou, ele me apresentou, eu sou fundadora do Cubos, então o que a gente fez? O nosso propósito, eu vou mostrar como a gente está ajudando as escolas a inovar em educação. O nosso propósito, ele é ajudar os educadores, dar ferramenta para os educadores para que eles possam fazer a aula deles como eles quiserem. Então, se você quiser ensinar online, como que funciona? Se você quiser ensinar online hoje, além da sua plataforma, você vai precisar criar grupo no WhatsApp, criar grupo no Facebook, ou usar o Google Drive, usar e-mail, blog, enfim, isso sobrecarrega demais o educador, ou professor, ou especialista, qualquer pessoa ou instituição. Então, a gente pensou, e se todas essas ferramentas tivessem em um só lugar? A gente criou um ambiente que reúne todas essas ferramentas e facilita a vida do professor. Ele funciona como uma rede social que está de acordo com o cenário que a gente tem hoje e os professores conseguem montar os cursos deles na plataforma. O que aconteceu? A USP de Lorena, um professor de física da USP de Lorena, montou todos os cursos, ele decidiu fazer o aprendizado invertido, que é aquele que o John Bergman, aqueles dois professores, sistematizaram. E aí, ele colocou todos os vídeos, todas as aulas deles com vídeos do YouTube, que já estavam disponíveis gratuitamente, ele não gravou uma videoaula. E a partir daí, os alunos assistiram, tiveram toda a teoria online e eles iam para a sala de aula só para praticar. Essa aqui é uma foto da aula de física em uma sala de aula invertida. Então, o que ele fez? Ele precisou programar? Não. Ele precisou saber alguma coisa de tecnologia? Não. Ele simplesmente pegou uma ferramenta que estava pronta, gratuita, porque o Cubus também tem a versão gratuita, e utilizou para fazer a sala de aula invertida. Então, é um professor que inovou no modelo de educação uma aula que a maioria dos alunos achava super chata e depois disso eles amam as aulas de física. Então, isso vem para mostrar que inovar é mais simples do que a gente imagina e que a gente precisa muito de inovação na educação e que a revolução da educação vai partir dessas ideias. Ideias que são simples, muitas vezes que a gente considera loucas, mas que dão super certo algumas delas que é o que a gente está querendo fazer, divulgar essas ideias para o maior número de pessoas para que algumas delas ou várias delas ganhem escala, porque hoje já existe bastante inovação na educação, mas elas ficam em uma instituição com um professor, então a gente quer que essas ideias elas se escalem e elas possam ser replicadas por todas as escolas ou não sei, num mundo em que talvez as escolas como elas são hoje não vão mais existir, mas que elas sejam levadas para o mundo inteiro. Tá bom? Fica aqui o meu contato, se vocês quiserem também, eu junto com a ABED, Associação Brasileira de Educação à Distância, a gente está criando um movimento de inovação também, eu tenho um canal do YouTube de inovação na educação, então fica aqui os meus contatos para vocês, se vocês quiserem conversar comigo é só entrar no LinkedIn ou me mandar um WhatsApp ou e-mail, está por aqui, e aí vamos juntos criar essa Crazy Education Revolution. Todos são bem-vindos, tá bom? Obrigada. Obrigado. Pode pegar a fuma. Obrigado. Obrigado, Paola. Oi, oi. Obrigado, Paola. Vamos passar agora, então, para a fala do Anderson. Anderson, com você. Troca para a gente a apresentação, por favor. Tudo bom? Boa tarde. Primeiro, parabenizar aí a Paola pelo panorama. A gente estava até discutindo aqui antes de entrar no palco algumas coisas que são bem engraçadas nesse cenário de edtech, então é uma coisa bem nova, então está se consolidando, tem muita novidade, os movimentos não são tão claros, não são tão previsíveis, então eu vou passar um pouquinho do que a gente já fez, o que a gente aprendeu, e eu acho que o SupraSum, da nossa conversa hoje vai ser mesmo entender quais que são as dúvidas de vocês, então depois de mim tem o Matheus ainda, então vou tentar não me prolongar muito para deixar aí o microfone aberto para as perguntas específicas. Então, meu nome é Anderson Moraes, sou cearense, sou cofundador da Agenda Edu, Agenda Edu é uma startup educacional que tem quase cinco anos de mercado, então a gente surgiu em maio de 2014, e a gente surgiu por conta de um problema real, então o nosso sócio passou por um problema que ele esqueceu de comprar máscara para o baile de carnaval da escola da filha dele, e quando ele chegou na escola que ele levou a criança uniformizada e todos os coleguinhas dela estavam fantasiados, puxa, esqueci alguma coisa aí, né? E aí, desse, eu acho que é isso que faz um bom negócio, né? Problemas reais que conseguem ser filtrados para soluções que realmente resolvem. E aí a gente foi entender melhor o que era comunicação em ambiente escolar e por que que esses problemas do pai chegar com a aluna sem a fantasia no dia do baile de carnaval, ou do por que que ele chegava com a criança quando não tinha aula, sendo que era feriado, ele tinha sido avisado 15 dias antes, por que que isso acontecia e por que que era tão recorrente? E a gente entendeu que a escola tinha uma maneira de se comunicar bem engraçada, que era quase uma grande teia entre WhatsApp, telefone, e-mail, rede social, mensagem de texto, então ela utilizava N e-mails para se comunicar e que esses e-mails muitas vezes acabavam que perdiam eficiência na ponta, até porque o principal meio disso tudo era uma agenda de papel, era uma ferramenta impressa, então como que a escola se comunica com o pai moderno, com o pai do século XXI, quando eu falo pai, na verdade estou falando responsável, com a família moderna, que hoje tem sofrido grandes transformações, se ela ainda utiliza uma comunicação epistolar, então um usuário manda uma cartinha do lado, a escola recebe a cartinha do outro, responde de forma escrita também, e o outro vai ler daqui a um dia, dois, mas enfim, quando ele conseguia ler. Então a gente foi lá e desenvolveu uma plataforma que quebrava todo esse processo, então como que a gente sai desse processo manual, sujeito a erro humano, para ir para uma solução que realmente entregue eficiência, então que reduz os custos da escola, já que essa ferramenta não era uma ferramenta barata, então a escola pagava 25, 30 reais no agendinho de papel, e ainda tinha que fazer todo ano a manutenção mês a mês, imprimindo bilhetinho, mandando recadinho, e isso gerava muito custo, hora de profissional trabalhada, impressão, share, enfim, além de que, não era uma ferramenta sustentável, então você imagina que a escola estava gastando ali na ponta centenas, centenas de milhares de folhas por mês, por ano, para fazer uma comunicação girar e uma comunicação que ainda não era eficiente, só que beleza, eu falei o que doía mais para a escola, mas quando a gente foi lá e disse, cara, acho que o nosso problema é um problema educacional, mas a gente tem que entender isso de forma mais profunda do que simplesmente olhar para a ferramenta e dizer, ah, vou pegar isso do digital e vou colocar isso, ou vou pegar isso do offline e vou colocar isso no online, então a gente parou para entender o que era comunicação em ambiente educacional e a gente entendeu que tinha um fluxo entre vários atores e que cada ator tinha um problema principal, então de um lado você tinha os responsáveis que tinham pouco tempo para fazer o acompanhamento escolar dos seus alunos e que estavam completamente inseridos em um contexto digital, então pedia o Uber pelo celular, a comida vinha pelo iFood e a educação do filho, ele tinha que chegar em casa cansado, dez e meia da noite, pegar uma agendinha de papel e descobrir que no outro dia ele tinha algo ali para fazer e não ia dar mais tempo. Do outro lado, você tinha a escola que estava gastando dinheiro, que estava tendo problema jurídico por conta de problema de comunicação, que não tinham eficiência logística, então para enviar um único bilhetinho às vezes ela tinha que imprimir mil folhas, distribuir sala por sala, enfim, só que o problema de todos os problemas, o que era o pior mesmo, era o problema do aluno, que assim, se ele não tinha um apoio familiar ou se ele não tinha uma ferramenta para que ele mesmo pudesse se organizar, ele acabava tendo complicações durante a jornada educacional dele que poderiam, poderiam, não estou dizendo que impactariam o desempenho educacional dele, porque isso tem um grande limbo entre o que é que pode e o que é que efetivamente impacta, e a gente tem que ter muita segurança para falar de educação e às vezes não estar ali sendo leviano, então o que a gente tinha era uma grande premissa, então a gente desenvolveu uma ferramenta que fosse capaz de comunicar para aproximar e por meio dessa aproximação a gente trazer o engajamento, o tão sonhado engajamento que é a Agenda Edu, então a gente começou com uma simples agenda digital, hoje a gente é uma plataforma de gestão de comunicação com foco em engajamento, então para a gente comunicar ela não é a last mile, ela é o meio, então assim, se eu comunico, mas eu não estou de certa forma lembrando o usuário, se eu não consigo talvez trabalhar uma estratégia de nudges, de informação, para que a gente dê pequenas pílulas, para que ele consiga ali entender a importância da jornada dele junto à jornada do aluno, enfim, ou do próprio aluno, não fazia sentido, então a gente tem uma série de funcionalidades que cobrem boa parte dos problemas operacionais da escola relacionados à comunicação, à gestão de back office, então recentemente a gente lançou até mesmo pagamentos, que é uma funcionalidade que permite a escola lançar micropagamentos para o usuário fazer na ponta, já com a carteira digital dele, então são vários benefícios, com isso a gente conseguiu aí atingir a marca recentemente de quase um milhão de usuários, um milhão de usuários na verdade, a gente estava em período de progressão, então sempre aquele progredir ou não, que é quando o aluno muda de um ano para o outro, mas esse ano a gente conseguiu bater a marca de um milhão de usuários, está em quase 1.500 escolas em todo o Brasil, teve dois processos de investimento, um pela Domo Invest, que é do Rodrigo Borges, que foi founder do Buscapé.com.br e outro pela Omidia Network, que é o fundo do PR Omidia, foi um dos fundadores do eBay, e que é especialista em educação, então a gente tem educação como drive, a gente não cansa de falar que lá na agenda do agente é uma empresa de educação com viés tecnológico, e no fim disso tudo, chegando aonde eu queria chegar, que é o que realmente importa, para fazer esse negócio todo acontecer, que todo mundo às vezes pensa que foi fácil, ou que está sendo fácil agora, apesar do tamanho que a gente chegou, são muitos desafios, então a gente aprendeu muitas coisas, uma das primeiras coisas que a gente aprendeu é empreendedor em edtech tem que ter propósito, eu acho que não é o propósito o propósito vago, o falar que tem propósito, mas você tem que entender que se você é simplesmente um cara de tecnologia que vai querer fazer um produto para a educação, muitas vezes você não vai ter a resiliência necessária para esperar aquela tecnologia curar dentro da escola, então vai ter um imediatismo, vai ter um desconhecimento de quais são as alavancas que você eventualmente pode estar tentando mexer dentro de educação e que pode dar errado, então acho que essa questão do propósito pelo menos do que eu vejo é base, segundo, a educação é o fim e não a tecnologia, então a tecnologia é o meio, você tem que procurar pelo menos entender o mínimo de como que é a dinâmica de uma sala de aula, de qual que é o interesse do professor, qual que é a importância de auxiliar um aluno ou qual que é o interesse do aluno de acordo com a faixa etária ou de qual que é o target que você está atuando, sua solução, então assim, pode mudar, talvez o interesse de um aluno de educação infantil nem exista, porque ele não tem consciência, mas o interesse de aluno de ensino fundamental é um, o de ensino médio é outro e a solução ela tem que sempre estar bem adequada a isso tudo, então, eu fico muito triste quando eu vejo uma edtech que ela frisa muito, pô, a gente está fazendo isso, 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 e às vezes ela esquece de dizer, pô, eu estou ajudando o professor, eu estou me preocupando com o aluno, porque no final das contas é isso que importa, não adianta se ela vai ter 70 features, o que importa é, cara, fez a diferença, então, educação é o fim, tecnologia é o meio, tem que ter profissionalismo, então, assim, eu acho que, estou nos dois últimos aqui, tem que ter profissionalismo, porque o MVP de tudo é o aluno, você está mexendo uma alavanca que o aluno está passando ali dentro, então, assim, se eu estou dizendo que eu estou aproximando a família da escola, qual que é o impacto que isso traz no aluno? É positivo ou negativo? Em algum momento isso aqui tem que ajudar ou tem que atrapalhar? Então, você sempre tem que estar olhando isso, engajamento é tudo, então, assim, não adianta você fazer uma solução que vai piscar, brilhar, tocar somzinho, se na ponta você não tem um usuário com interesse de usar, então, assim, se você tem uma escola que tem mil alunos e você só consegue atingir 100 alunos de alguma forma, um impacto direto ou indireto, porque a família de 100 alunos está usando, cara, não faz sentido a escola implantar uma solução dessa dentro do ambiente dela, já que o impacto está sendo mínimo, então, assim, você tem que ter engajamento na solução, se você não tiver engajamento, você tem um problema muito grande, e por fim, eu acho que você tem que ter um dream team para lutar com você em relação a isso, porque são vários os momentos de altos e baixos, não são poucos, até quando o negócio está bom, às vezes parece que está ruim, e vice-versa, então, você tem que ter pessoas boas que estão engajadas e compradas na cultura da empresa, na causa educacional, para que você não seja mais um, e para que você não esteja ali fazendo aquilo que você poderia estar fazendo em qualquer outro setor, então, eu acho que é um pouco da minha visão, sem trazer um, 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 uma utopia, para quando olhar para a EdTech, então, o que eu olho para a agenda do e o que me dá é, um conforto e ao mesmo tempo felicidade, é ver que a gente fez esse negócio há quatro, dezoito, vinte, quarenta mãos, hoje são noventa e quatro pessoas dentro do time, e a certeza é que a gente está construindo junto alguma coisa que a gente tenha uma intencionalidade que cause um impacto dentro da educação brasileira, o quanto que isso vai se provar verdadeiro ou não, eu acho que é muito do que a gente já coleta na base, na ponta, pelos dados que a gente tem, e muito do que a gente ainda vai ver para o futuro, então, tem aqui meu e-mail, se alguém quiser escrever, e é isso, muito obrigado pelo tempo de vocês. Obrigado Anderson, vamos agora para a fala do Matheus Goiás da PP a Prova, valeu Matheus. Tudo bem gente? Bom, eu sou o Matheus, sou fundador da Prova, antes de eu falar um pouquinho, eu queria entender um pouquinho aqui o contexto de vocês, quem é que já trabalha com educação ou trabalhou, levanta a mão por favor. E quem aqui trabalha com startup, ou tem vontade de trabalhar com startup, empreender e etc. Tá bom, e quantos aqui querem empreender em educação especificamente? Legal. Olha, eu vou contar rapidinho o que a gente fez na história do WebProva, um pouquinho do que são os principais aprendizados ao longo desse período, e aí deixar aberto para a gente poder fazer o bate-papo e perguntas e respostas que eu acho que é a parte mais rica. Mas basicamente a gente fundou o WebProva em 2012, lá em Belo Horizonte, um grupo de colegas que formou na mesma escola, chamou o Colégio Santo Antônio, com o objetivo de democratizar o acesso à educação de qualidade no país. Por quê? Porque desenvolver solução educacional de alta qualidade e boa para aqueles que têm condição de pagar caro por isso é muito fácil. Agora, desenvolver solução educacional de qualidade e boa de graça para qualquer pessoa no mesmo nível de acesso, aí sim é que é o chique, mas aí é muito difícil. O que a gente fazia não é prova? Desenvolvemos um aplicativo, inclusive vocês podem fazer download dele, existe até hoje, etc. Mais de 3 milhões de pessoas usam. As pessoas, elas podem fazer perguntas e respostas, simuladas, atividades e conseguir entender o que elas precisam estudar mais antes das principais avaliações chegarem, entre elas ENEM, OAB e etc. E a partir daí entender o que elas realmente precisam estudar mais quando essa avaliação chegar. Tudo isso completamente de graça. A gente pegava esses dados internamente, tratava ele, transformava em relatório e através de um business de assinatura, que ou seja, a escola licenciava o consumo desses dados anonimizados para entender como que os alunos dela estavam em relação a todos os alunos do Brasil que usavam a ferramenta e assim poder melhorar seus índices educacionais. E assim a gente foi fazendo. Em 2012 a gente lançou a empresa, em 2013 a gente recebeu o Startup Brasil do Ministério de Ciências e Tecnologias, em 2014 a gente também foi acelerado pela Fundação Lema, em 2015 a gente foi investido pela iBrix, em 2016 a gente foi investido pelo Google no programa do Google Launchpad Accelerator, em 2017 a gente vendeu o E-Prova para Somos, porque foi onde a gente conseguiu perceber que teria como perenizar e deixar perpetuado todo aquele impacto que a gente tinha construído em uma empresa de software dentro do maior grupo de educação básica do Brasil. E assim a tecnologia da E-Prova passou a embarcar quase todas as soluções de educação básica que a gente tinha dentro da Somos para as escolas que ela ofertava, seja para as editoras, seja para o sistema de ensino. Fiquei na Somos como diretor executivo para as soluções B2C até dezembro do ano passado e agora estou começando a construir uma nova jornada ainda pesquisando uma série de coisas tentando vislumbrar o que vai ser para o futuro e também dando uma descansada porque, igual o Anderson falou, é realmente pauleira todo esse período e toda essa trajetória. Acho que eu queria compartilhar três principais aprendizados com vocês aqui hoje sobre isso daqui e tudo isso que a gente fez. A primeira coisa é o seguinte, o óbvio não existe. Não existe quando você está numa trajetória de empreendedorismo e principalmente em educação o óbvio. Então, assim, não tem... Ah, é óbvio que isso vai dar certo, ah, aquilo era óbvio que ia acontecer, isso não existe, todas as incertezas, todos os ingredientes estão na mesa. É muito, muito importante garantir que tudo seja extremamente pensado e refletido no limite para poder tomar as melhores decisões possíveis. A segunda coisa que é super importante é o foco no longo prazo, porque as decisões de curto prazo são sempre piores do que as decisões de longo prazo. Quando você trabalha com educação, principalmente, porque, igual o Anderson falou, nós não podemos ficar fazendo teste a B com o aprendizado e com a formação acadêmica das pessoas. Então, tem que ser muito importante as tomadas de decisão ao longo daquilo que você está construindo, porque aquilo ali vai impactar não só o resultado da sua empresa, o resultado do seu time, mas também o resultado de milhares e milhões de pessoas que vão estar utilizando aquele sistema que você está desenvolvendo. Então, tem que ser orientado a decisões de longo prazo. E o último grande aprendizado é gente. Gente é a coisa mais importante para todo mundo que está querendo trabalhar com educação, para todo mundo que está querendo empreender. Tanto para as pessoas que estão dentro da organização, porque é para elas que a organização tem que trabalhar na questão de conseguir desenvolver oportunidades e se desenvolver para que as pessoas possam ter mais oportunidades e conseguir se desenvolver dentro dela, como não pode esquecer o tempo todo que toda solução educacional é feita para a gente, que é aquela solução, ela tem que ser um banquinho que vai fazer a pessoa dar um passo mais alto, conseguir progredir na vida. Então, tem que ter foco e gente em todos os aspectos, seja naquelas pessoas que vão estar desenvolvendo o negócio no dia a dia, seja naquelas pessoas que você está recrutando, que está desenvolvendo dentro da organização, nos sócios que você está trazendo, para quem vai ser seu investidor, quem vai deixar de ser seu investidor, quem vai ser seu sócio no futuro e o seu cliente, os alunos do seu cliente, tudo aquilo que você está fazendo para conseguir desenvolver e melhorar tanto o propósito em relação ao desenvolvimento da educação do país, mas também o propósito interno de cada organização. Está bom? Super obrigado aí. Valeu. Obrigado, Matheus. Antes da gente abrir para a pergunta, eu tenho só uma pergunta para provocar vocês para a gente iniciar esse debate. Na fala da Paola, você falou do mindset, mudança de mindset. A gente nota que os alunos, hoje, nessa nova geração, ela já tem esse mindset mais procurando essas novas formas de aprender. como trabalhar essa mudança de mindset ou, para nós, mais antigos, cultura institucional junto às instituições, principalmente de ensino, que de uma forma ou de outra em alguns momentos é quem vai absorver boa parte ou deveria absorver boa parte dessas tecnologias, desses processos dentro dessa área de educação, dessa mudança que as edtechs estão trazendo. Eu queria que vocês pudessem comentar um pouquinho disso e a gente já abre para a plenária para poder também fazer perguntas. Então, dentro das instituições, tem algumas maneiras. Tem várias instituições que já estão inovando, tem vários professores que já inovam. Tem muitos alunos que falam ah, mas meu professor, ah, mas minha escola. O que que acontece? O professor, ele quer inovar, a maioria dos professores já tem essa noção de que precisa fazer aprendizado ativo, só que o que que acontece? Muitas instituições, não é o caso de todos, mas muitas instituições, principalmente ensino básico, elas são geridas por gestores que não têm essa mesma cabeça. Então, o que que nós estamos fazendo? O que que a gente tem que fazer? Uma conscientização da gestão. Muitas vezes, eles têm medo de inovar, por quê? Eles precisam seguir as regras do MEC para continuar com as certificações. então, a gente tem que entender o lado deles também. Mas eles já sabem que se eles não inovarem, eles vão, os alunos, tem um matemático do MIT chamado Seymour Pepper, que ele falava uma frase que é a seguinte, as crianças vão aprender da maneira que elas querem na escola ou fora dela. Então, se a escola não fizer o que elas querem, não mudar as metodologias, elas vão dar um jeito de aprender sozinhas e os pais já estão começando esse movimento de tirar os alunos das escolas e começarem a procurar escolas construtivistas, escolas que dão mais valor para o seu aprendizado socioemocional. E os gestores já estão vendo isso lá na ABED, na Associação Brasileira de Educação à Distância, a gente está fazendo um trabalho de conscientização dos gestores para a inovação. Então, a gente está apresentando muitas edtechs para eles, a gente está apresentando ideias inovadoras, a gente está tentando fazer a ponte. uma forma da instituição inovar é fazendo parcerias com as startups, porque as instituições têm que seguir muitas regras, mas as startups não têm que seguir as regras, elas fazem o que elas acham melhor e se dá certo, integra na instituição, coloca lá para os alunos. Então, assim, e tem vários gestores que já estão inovando por conta própria, eles estão criando startups dentro da instituição, então, eles criam outra empresa para testar esses modelos e depois, dando certo, eles incorporam para continuar dentro das regulamentações do MEC. Vou deixar mais um de vocês fazer a complementação para a gente abrir para o plenário, o pessoal falou que o nosso tempo já está meio que esgotado, para a gente abrir para a plenária duas perguntinhas. Você quer passar logo, então? Pode ser? Quem gostaria? Boa tarde. A minha pergunta tem a ver sobre inclusão, porque, assim, eu trabalhei, antes de, eu estou fazendo ciência da computação, porém, antes de fazer entrar na ciência da computação, eu estagiava em escola, na escola onde eu estudei. E aí, eles, recentemente, eu tenho contato com o pessoal da escola ainda até hoje, e aí, recentemente, eles compraram uma solução educacional de uma grande editora que também faz livros e tal, e, assim, essa escola é do interior da Bahia, e, assim, eu vejo que as editoras, essas inovações que as editoras trazem e tal, elas não se adaptam, tipo, para as grandes escolas com boa estrutura, com internet de qualidade, num grande centro como São Paulo, funciona muito bem. mas, assim, hoje, eles compraram essa solução e não conseguiram usar, porque a internet é ruim, porque não funciona dentro da sala de aula, porque os celulares que os alunos têm não são tão bons, e aí, os aplicativos travam e tal, e aí, eu queria saber de vocês, como é que vocês enxergam esse desafio da inclusão, porque trazer para uma escola, como você falou, trazer para uma escola grande, para uma escola com estrutura, é muito fácil, mas para trazer para uma escola pequena, uma escola pública, por exemplo, é muito difícil levar essas inovações para, justamente, por exemplo, quem está em uma escola com uma boa estrutura já tem acesso, por exemplo, à internet de qualidade, pode aprender por outros meios também, mas, muitas vezes, em outros lugares, a escola é o meio principal, não é a internet, é a escola onde o aluno vai aprender. Aí, eu queria saber o pensamento de vocês, no sentido da inclusão. A pergunta foi direcionada para a Paola, ou é para... Ah, está ok. Cara, você está falando de uma coisa legal, quando eu escutei o começo da pergunta, pensei que você ia falar alguma coisa de acessibilidade, inclusão, uma série de outras coisas, mais focada nessa outra via, porque, às vezes, a gente já acha que essa inclusão que você está falando é tão banal, é tão natural, todo mundo tem celular, praticamente, todo mundo tem acesso a pacote de dados e tal, que, às vezes, não se discute muito isso, mas eu acho que, talvez, quando o Matheus começou era pior, que ele veio do Enleva anterior à minha, a PP Prove começou em 2012, a gente começou em 2014, e, talvez, quem está começando agora está tendo um cenário ainda melhor do que o que a gente começou. Por quê? Porque eu acho que a penetração da mobilidade, o acesso e a universalização dos dados, ele está acontecendo de forma bem acelerada nos últimos anos. Então, você vê que, cara, isso aqui é reciclável, entendeu? Quando ele estiver ficando um pouco mais velho, você vende, você doa para uma pessoa que está próxima, mas é claro que não vai atingir todo mundo em um curto espaço de tempo. Então, para a gente que trabalha com educação e que tem um drive educacional, eu acho que, para a gente que fez uma escola fantástica, que é a escola da Fundação Lehman, que tinha esse braço de tentar apoiar iniciativas pedagógicas e um pouco entender o que é que fazia com aquelas empresas de tecnologia que estavam ali nascendo e tal, tinham duas coisas que a gente sempre escutava, que era, cara, educação tem que ser educação de excelência, mas com equidade. Então, assim, você tem que entregar o melhor que você consegue entregar, você tem que ter uma educação de excelência, mas você tem que garantir que isso vai chegar em todas as pontas. Porque se a gente olha para o mercado educacional brasileiro hoje, a gente tem uma disparidade muito grande. Então, assim, numericamente falando, então, se você tem, sei lá, 54 milhões de alunos, talvez há dados arredondados aí, no último censo escolar, que sempre sai atrasado, eu acho que o último que saiu é de 2017, que sai em 2018, sendo que a gente está em 2019. são 9 milhões de alunos em escolas particulares, em média, para 45 milhões de alunos em escolas públicas. Então, assim, nitidamente, se você não conseguir, ou se você não tem aquilo no core, de querer fazer algo que vai tomar o menor espaço, que vai consumir a menor banda, que vai ter a menor usabilidade e tal, você não vai conseguir universalizar, você não vai conseguir dar a inclusão que você chamou, porque é difícil, a gente está falando de escolas que muitas vezes não tem cadeira, às vezes a gente diz que o problema do aluno não aprender é tecnologia, enquanto na verdade é fome, porque a merenda escolar daquela escola, ela foi desviada, entendeu? Então, assim, é muito difícil você botar a carga da melhoria educacional somente no braço de tecnologia e a responsabilidade do acesso ou da inclusão somente na conta da startup que está na ponta. Então, acho que assim, pelo menos na Agenda Edu, a gente quer muito fazer isso, então, recentemente a gente acabou de doar 142 mil licenças para a Prefeitura Municipal de Salvador. O quanto que isso vai ser efetivo ou não, cara, a nossa intencionalidade era que fosse do caralho, mas eu não sei o quanto que é, porque eu não sei qual a estrutura que aquela prefeitura tem, entendeu? Eu vou pedir para a gente interromper, o pessoal da organização pediu, infelizmente, questão de tempo, mas a gente vai finalizar aqui, porque vai ter outra palestra logo em seguida, outro painel. Alguns dos palestrantes vão continuar com a gente, vocês podem perguntar para eles pessoalmente e tirar essas dúvidas. E antes de mais nada, agradecer aos panelistas aqui, cada um pela disponibilidade por estar aqui com a gente, colocando o seu conhecimento, a sua experiência e tem os contatos deles aí, pode procurar também o Sebrae que a gente passa o contato deles, tá bom, gente? Obrigado pela presença. Boa noite aí. Então, já vou logo para a chuva, vou pegar o corpo. Oi. Pessoal, então, quem assistiu a essa palestra, fique para assistir a minha, que eu vou mostrar como eu consegui performar no empreendedorismo e conseguir tirar uma ideia e colocar, fazer uma empresa de educação e vender no exterior. Então, aproveito que essa palestra vai ser show. Vou começar, tá? Pessoal, eu acredito que nós não estamos na era do conhecimento, nós estamos não na era da informação, nós estamos na era da performance. Vou mostrar um pouquinho para vocês o que é que eu vejo como o empreendedor tem que performar e como a educação precisa também se adequar a esse mindset que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, para mim, ser um empreendedor ou performar como um empreendedor, eu preciso ter clareza, foco e um bom plano de ataque. Eles são os verdadeiros segredos da performance de um empreendedor. Então, eu queria agora me apresentar um pouquinho. Eu me chamo Bruno Bessa e esse aqui é o meu plano de ataque quando eu comecei a fazer computação. Então, fui fazer ciências da computação e a primeira coisa que eu tive foi intenção, cara. A gente coloca intenção para fazer as coisas acontecerem. Então, eu quis fazer da computação a minha arte. Era ela que me fazia me acordar todos os dias. E com ela, eu consegui entender os modelos mentais, os meus desafios e eu consegui conquistas importantes. Participei do PIBIC e fui um dos primeiros desenvolvedores estagiários do Banco do Brasil. Fiz software. Na verdade, eu comecei a entregar a minha arte antes de terminar a minha graduação. no canal. E aí